Esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que esse canal aqui já fez, isso eu posso afirmar para vocês. Alguns dias eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o trabalho do general Heleno lá no Haiti, quando ele comandou as forças da ONU para poder tentar reestabelecer a paz e a organização ao Haiti, um dos países mais pobres do mundo, que está localizado na América Central. E a minha pesquisa me deixou extremamente chocado. O general Augusto Heleno Ribeiro comandou operações no Haiti, em especial no Porto Príncipe, na capital, e também em uma favela chamada Cité Soleil, que, no mínimo, beira um genocídio social. Só para vocês terem noção, as acusações contra as tropas comandadas pelo general Heleno são tão pesadas que o Equilix divulgou algumas informações e, na época, inclusive, lá em 2005, essas informações ganharam uma certa notoriedade aqui no Brasil e no mundo. O ex-presidente Lula ficou revoltado ao saber o que tinha acontecido lá no Haiti e trocou, inclusive, o general Heleno do comando das tropas que estavam no Haiti por conta desse absurdo. Eu vou mostrar para vocês alguns absurdos que aconteceram aqui, que vão desde genocídio, assassinato de mulheres grávidas, crianças e pessoas na favela, até estupros de mulheres que são atribuídos a soldados brasileiros ou soldados de tropas que eram comandadas pelo general Heleno. E, segundo denúncias, tudo isso com a conivência do general Heleno. Antes de seguir o vídeo, eu queria deixar claro aqui que ele já veio a público e negou todas as acusações, mas eu vou recomendar a vocês que, assim que terminar de assistir esse vídeo, vá no primeiro comentário fixo e leia todas as pesquisas e informações relacionadas a isso, porque vocês vão ficar chocados. Lembra você que, se você gostar do vídeo, lá no final, eu queria pedir que vocês deixassem like ou dislike, porque isso vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que a gente produz aqui, pega esse ou outro vídeo que você acha importante aqui do canal e manda para o máximo de pessoas possível, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso você queira apoiar o meu trabalho de alguma maneira, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações de como esse apoio pode acontecer. E se você quiser ser membro do canal também, para poder ter acesso aos cursos que esse canal disponibiliza, só se tornar membro aqui embaixo, no botão Seja Membro do YouTube, que você já pode ir na aba Comunidade do YouTube e acessar os cursos. E se você for um apoiador lá do Apoia-se, basta ir lá na aba Mural, que tem um post também lá, exclusivo para apoiadores, para vocês acessarem o curso básico de Ciência Política. Pois bem, meu povo, a gente sabe que o general Heleno, que comanda o gabinete de inteligência, vamos chamar assim, do governo Bolsonaro, é um general que foi conhecido durante toda a sua carreira militar como linha dura. Mas se fosse apenas isso, seria até comum, entre aspas, já que normalmente os militares são mais rígidos que o normal. Segundo denúncia dos moradores de Porto Príncipe, da favela de Cité Solé e também de outras regiões do Haiti, o que aconteceu enquanto o general Augusto Heleno esteve no comando da Minustach, foi algo, no mínimo, no mínimo, aterrorizante para a população daquele país, que já vive problemas políticos, sociais, enfim, do próprio contexto deles, e que as forças brasileiras, junto com forças da ONU, foram para lá, para poder ajudar no processo de reorganização desse país, e não foi isso que aconteceu. O que acabou acontecendo? Em julho de 2005, após cobranças de várias entidades do mundo inteiro, inclusive dos próprios americanos, que cobravam um resultado mais rápido do general Augusto Heleno, ele acabou adentrando a favela Cité Solé e Porto Príncipe, para prender ou matar um criminoso local conhecido como Dred Willman. Ele era conhecido como um chefe de quadrilha, organizava sequestros de autoridades e turistas, para daí receber dinheiro. O general Augusto Heleno nega tudo isso que eu vou dizer para vocês aqui agora, mas existem várias testemunhas que corroboram com as informações que foram compartilhadas. Só para vocês terem noção, essa operação começou lá em Porto Príncipe, e aproximadamente 22 mil balas foram disparadas em direção à favela de Cité Solé. Sabe o que aconteceu? Segundo algumas fontes de pesquisa, cerca de 63 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Dentre essas 30 pessoas que ficaram feridas estavam mulheres, crianças e bebês. E, inclusive, algumas das pessoas que morreram também foram mulheres, crianças e bebês. Segundo Augusto Heleno, não teve essa quantidade de mortes, isso é mentira, as baixas foram muito menores, Pode ter acontecido, sim, de uma criança ou uma mulher ter morrido, que foi um efeito colateral, mas que não se tem como afirmar que a quantidade de pessoas que morreram foi essa quantidade que está sendo divulgada. Ele foi ouvido, o Lula ficou revoltado na época que aconteceu essa situação, pediu a volta dele para o Brasil, ele nega, ele diz que foi ele que pediu para vir para o Brasil. Coincidência ou não? Ele foi substituído pelo general Urano. E vocês vão ver outra coincidência macabra envolvendo o governo Bolsonaro, é que diversos generais ou militares que fizeram parte, de alguma maneira, das operações desastrosas lá no Haiti, acabaram ocupando cargos ou ocupam cargo no governo Bolsonaro. É o caso, por exemplo, do Augusto Heleno, foi o caso do Santos Cruz, e é o caso de tantos outros que ainda ocupam cargo dentro do governo Bolsonaro. Além dessa situação toda, desse genocídio social envolvendo a população pobre do Haiti, Segundo denúncias feitas por algumas entidades, os soldados que foram comandados pelo general Heleno abandonaram dezenas de filhos no Haiti. Além do rastro de abuso sexual pelos soldados, Heleno é acusado de ter consentido com a morte de 60 pessoas através daquela ação militar que a gente sabe que aconteceu. Essa informação foi publicada em um meio de comunicação muito conhecido no nosso país, os links de tudo que eu estou falando para vocês terá acesso aqui no primeiro comentário fixo, para quem quiser acessar, já que são muitas informações, as reportagens são extensas, existe um material muito grande que comprova, segundo alguns pesquisadores, que ocorreu sim a quantidade de mortes que aconteceu e que foi divulgada, e que também se tem essas informações de abuso. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos da reportagem que fala, por exemplo, dos abusos cometidos pelos soldados comandados pelo general Heleno lá, tá? E tá aqui, ó. Soldados em missão de forças de paz nas Nações Unidas, no Haiti, entre 2004 e 2017, abandonaram cerca de 300 filhos. As declarações são de haitianas que sofreram abusos sexuais e tiveram que lutar contra a pobreza para sustentar suas crianças. Segundo estudos acadêmicos publicados em 17 de dezembro pelo The Conversation, entre os agentes, os principais acusados pelas violações são os brasileiros, na época, comandados pelo general Augusto Heleno, atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro. E aí tem outra denúncia grave aqui que diz o seguinte, meninas de 11 anos foram abusadas e engravidaram. Uma das pessoas que foram entrevistadas, inclusive uma das mulheres que foram entrevistadas, relataram o seguinte, eles punham algumas moedas nas nossas mãos para deixar um bebê dentro de você, revelou uma das haitianas. Das mulheres entrevistadas, que foram cerca de 2.500 haitianas, 265 relataram ter filhos de membros das forças de paz que vieram de pelo menos 13 países, principalmente do Uruguai e do Brasil. E sabe o que é triste de tudo isso? Apesar de ter alguns relacionamentos, segundo também os entrevistados aqui, as entrevistadas, melhor dizendo, as haitianas, apesar de ter tido alguns relacionamentos consensuais, a maioria era concebida através de algumas moedas dadas por soldados brasileiros ou uruguaios que estavam sob o comando do Augusto Heleno e também por comida. Eles trocavam comida por sexo. Estupraram crianças de 11 anos de idade. Segundo relatórios, inclusive, divulgados por alguns portais, que vocês também vão acessar aqui, como no caso da reportagem que foi publicada pela revista Exame, eles alegam, por exemplo, que essa operação aí que aconteceu lá na Cité de Soler para poder prender o Dred Wilmer, que acabou morto depois de quatro horas de confronto e mais de 22 mil balas disparadas, a operação foi chamada de punho de ferro. E só para vocês terem noção, a quantidade de tiros foi tão grande, e vocês vão acessar no primeiro comentário fixo aqui o que eu estou falando, que relatórios de organizações americanas que apoiaram a investida do Heleno acharam demais. Eles disseram que 22 mil balas disparadas em quatro horas em um conflito em uma região de favela era demais. Como eu falei para vocês, a operação foi chamada de Operação Punho de Ferro, contou com 440 soldados da ONU, apoiados por 41 veículos e helicópteros blindados que entraram em Cité Soler para deter o Wilmer. E segundo os telegramas divulgados pelo próprio governo americano, eles acharam que 22 mil balas em quatro horas aproximadamente de confronto foram demais. Heleno alega que não teve isso, que é mentira. Como eu já disse para vocês também, os Médicos Sem Fronteiras alegaram que atenderam cerca de 27 pessoas com ferimentos a bala, a maioria mulher e criança. Existem outras coisas, óbvio, envolvendo aí o Heleno nessa situação. Ele continua alegando que é mentira. Algumas denúncias estão sendo feitas até hoje. O Brasil tem se reportado desde a época que aconteceu esse conflito lá em 2005. E apesar de nesse momento a sujeira ter sido jogada por debaixo do tapete, os haitianos não esquecem o que é que o general Heleno fez. Inclusive, se vocês fizeram uma pesquisa na internet, vocês vão encontrar imagens, eu vou ver até o seu Gabriel Arca, se ele achar eu boto para vocês, do general Heleno discutindo lá veementemente, fortemente, com os cidadãos haitianos, cidadãos pobres, que estão passando até hoje por uma situação terrível. Primeiro pela questão da corrupção no seu país, pela falta de estrutura e também por conta de algumas catástrofes naturais que acabaram acontecendo no país caribenho. Eu queria pedir encarecidamente que vocês lessem o primeiro comentário fixo aqui. Todas as reportagens, porque tiveram muitas coisas que eu não consegui falar aqui, porque senão ficaria um vídeo de mais de 20 minutos. Mas, em síntese, o general Heleno comandou o genocídio no Haiti, que terminou com aproximadamente 63 pessoas mortas, pelo menos 27 feridos. Ele também era conivente com estupros que aconteciam envolvendo crianças de 11 anos no Haiti, segundo denúncias feitas por alguns portais também. E hoje está aí comandando a GSI. Essa informação precisa ser compartilhada, gente. Vocês viram o que eu acabei de ler aqui? Nesse confronto dele para dar resultado aos americanos, eles invadiram uma favela onde tinha gente pobre para prender um bandido ou para matar, como acabou acontecendo. E em quatro horas, aproximadamente, de confronto, dispararam 22 mil tiros. Se os americanos acharam demais no telegrama que eles mandaram, questionando a atitude e ação do Heleno, imagina o que não aconteceu. Eu queria pedir que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, deixasse sua opinião aqui embaixo. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Obrigado. Obrigada. Fernando Stenova,